Doideira, mais uma gravação aqui galera, vamos dar continuidade, agora eu tenho que desenvolver o quadro, o quadro do brinquedo, tá? Agora eu vou desenvolver, vou descobrir com vocês aqui também, tá? Como vai ser o projeto Eu descubro na hora, meus vídeos é tudo feito ao vivo, na hora, porque não é planejado, não é desenhado É tudo na hora, eu descubro tudo na hora com vocês também Se deu certo o projeto, publico, se não deu certo, não publico, é assim por diante, beleza? Vamos que vamos, então vou para o corte agora, preparar as ferramentas Observando, parece que o quadro não precisa ser tão longo Vou diminuir, vou cortar um pedaço dessa barra aqui, vou utilizar para fazer o quadro Vamos ver se dá certo galera Analisando a técnica dos engenheiros, numa bicicleta aro 16 Tem em torno de uns 40 centímetros de espaçamento para o pedal Para pedalar a pessoa, para não bater o joelho Então o que acontece é o seguinte, eu vou analisar aqui, quanto que eu vou usar aqui Nessa barra para distanciar lá, para ficar confortável Decidi arriscar fazer o corte com 90, vamos ver o que vai dar 90 aqui Vou diminuir para 75 Vou cortar o quadro da bicicleta um pouco mais distante, como estou aventurando aí, estou descobrindo também Já cortei um, agora vou cortar o outro aqui embaixo Já cortei a bicicleta pessoal, já está tudo solta Estou pensando que o projeto vai ficar parecido assim pessoal, desse jeito aqui Estou analisando para soldar Por enquanto eu vou parar aqui esse vídeo pessoal, que tem uma ligação importante E assim eu dou continuidade em outro vídeo Até mais